Natalino Salgado Filho, eu sou formado em Medicina, sou professor universitário e atualmente sou reitor da Universidade Federal do Maranhão, já iniciando o segundo mandato. O despertar para o conhecimento da ciência e da minha formação como médico, ela se iniciou em uma fase ainda em que eu era criança. Meus pais, eu nasci no interior do Maranhão, meu pai tinha uma profissão, trabalhava como funcionário público, coletor federal da região e eu tinha muita criatividade, segundo meus pais, em elaborar e criar produtos que pudesse levar isto para vender brinquedos. Então eu criava brinquedos e é que eu começava então a vender na redondeza. meus pais acham que daí eu tive essa criatividade científica que depois levou a eu abraçar esta profissão porque eu não tinha nenhum médico na família e aos 14 anos de idade eu fui introduzido para trabalhar num laboratório de análise clínicas e a curiosidade foi muito marcante e eu tive um progresso tão grande no trabalho que eu desenvolvia num laboratório que eu conseguia criar e mesmo ainda com 14 anos de idade eu acabei me tornando um técnico e a partir daí é que houve esse despertar por abraçar esta profissão de médico e essa experiência de laboratório também durante meu curso de medicina me deu uma formação geral do ponto de vista científico que eu acabei me tornando, me especializando em clínica geral e depois na área de nefrologia que trata das doenças renais mas com conhecimento muito amplo da ciência básica de laboratório que ajudou muito a mim nos diagnósticos mas essa compulsividade pelo trabalho pelo estudo fez com que eu caminhasse numa consolidação da minha profissão em que eu tive que fazer depois uma residência médica e portanto a partir daí eu me especializei em nefrologia depois veio a pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado e a partir daí eu ingressei na universidade mas eu sempre tive aliado a minha profissão uma capacidade inventiva de criar e organizar serviços a partir daí então eu passei a criar a primeira residência médica no Maranhão a criar um serviço a trazer para o nosso estado pobre o primeiro rim artificial e a partir daí nós aqueles pacientes que não tinham nenhuma perspectiva de vida com a paralisação dos seus rins nós introduzimos então essa perspectiva não só do rim artificial da hemodiálise mas também do transplante renal e nesse instinto de trabalhar e servir a comunidade e as coisas no serviço público acontece de uma forma tão demorada que eu passei então dizer eu preciso assumir um cargo para que isto possa realmente acontecer e aí eu fui diretor do hospital universitário durante oito anos foi uma mobilização política da comunidade para minha eleição nós fizemos uma transformação muito grande é um hospital público que atende a comunidade do SUS atende os pobres e é com essa experiência é que eu cheguei até a universidade federal do Maranhão na universidade nós estamos colocando toda essa experiência acumulada a serviço da sociedade mas fazendo uma transformação é que com a ela está com uma inclusão social fantástica levando a universidade ao interior abrir uma perspectiva para o jovem ingressar no curso superior eu mesmo tive que sair do interior para vir para a capital para poder fazer vestibular para medicina agora nós vamos ter esses cursos no interior trabalhar em prol da sociedade nos fortalece como profissionais como professores docentes mas também como cientistas né levar o conhecimento é levar o conhecimento as pessoas e despertar é em prol da em prol da ciência em prol da da sociedade esse compromisso social é que eu consigo me fortalecer é na questão ética do trabalho da pesquisa mas eu tenho conseguido aliar não só é a gestão pública na área de educação da ciência mas ao mesmo tempo continuar nas minhas pesquisas é ensinar tanto na graduação quanto na pós-graduação e hoje a minha linha de pesquisa é uma linha que trabalha muito direcionado a identificação epidemiológica das doenças que são muito frequentes na sociedade hoje moderna mas que atinge também grupos minoritários eu estou fazendo um estudo de epidemiologia e doenças renais nos quilombolas de alcântara então mesmo como reitor eu estou convivendo com uma comunidade nativa de negros em alcântara e posso interagir com os alunos que estão na graduação e na pós-graduação isso nos fortalece como profissional da área e como pesquisador são sonhos que nós acalentamos na infância que hoje é uma realidade e isso nos fortalece muito nos princípios éticos que nós estamos servindo a sociedade e ao nosso país na área da ciência e na área da educação Música 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 Música